Em Governador Vadares, a polícia tenta localizar o homem suspeito de ter agredido outro com uma paulada na cabeça. A agressão foi registrada nesta terça-feira no bairro Vila Bretas. Eu vou chamar o Roberto Tomás, que vai contar o caso pra nós dessas pauladas aí, Tomás. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos os companheiros que estão assistindo esse Balanço Geral de hoje, quarta-feira. Nico, pra entender bastante, simples, né? Pra ficar mais simples entender esse caso, vamos por partes. Esse homem, segundo informações do boletim de ocorrência, ele trabalha, faz aquele pedido de ajuda ali no sinal da Avenida JK. E segundo informações, não se sabe o motivo por que ele foi agredido com uma paulada na cabeça por um desconhecido, por uma pessoa. Não se sabe quem é essa pessoa. Só se sabe que esse homem sofreu uma lesão na cabeça e ficou caído na calçada. Seguranças de um supermercado próximo tiveram até que ajudá-lo, porque o autor queria fazer de novo atacá-lo outra vez com pauladas na cabeça. Mas foi barrado pelos seguranças e aí esse homem fugiu, tomando rumo ignorado. A polícia não sabe quem é essa pessoa e também a vítima não soube explicar o porquê ela foi agredida. Segundo informações, ele é um jovem, um rapaz, um homem, né? De 35 anos e foi socorrido para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Depois de atendido, foi liberado. Aí quem tiver algum tipo de informação, através do 181, que é o disco de denúncia, você não precisa se identificar. Nico. Obrigado, Tomás, pela informação aí. Obrigado.